Fala galera, estamos aqui The Toxic de Lofossauro e eu acabei de chegar aqui pelo que parece em um ninho de Uta Raptores, também tóxicos. Tem um cara sangrando ali pelo que eu tô vendo, eu acho que teve briga familiar, ó. Eu vou passar aqui bem na manha. Eu tô agachado aqui porque eles podem querer me atacar e eu não tô com fome, então eu não vou atacá-los. Vou dar aqui um grito pra eles. Eu acho que eles não querem lutar também, né, porque senão os três teriam vindo pra cima de mim. E não é o caso pelo que eu tô vendo. É, eu vou sair aqui, seguir viagem, vambora, dar uma explorada. E bom, a gente está aqui como um dilo voraz, um dilo mutante e tem um hipse aqui. Ah, vou pegar esse hipse. Cadê? Foi pra cá, ó. Aqui tá ele. Toma. Não, eu errei. Acertei agora. Caiu. Vamos comer. Tudo bem que eu não tô com tanta fome assim, mas vamos nos alimentar. Vamos comê-lo e já descemos pra cá, pra ir naquele riozinho que tem ali e tomar água. Eu sei que eu não tô precisando, mas pegamos aqui o 100% e já seguimos viagem, né, o que vale. Olha só lá, ó. Passou correndo. O cara tava me seguindo. E eu não tinha visto. Aí eu olhei pra trás e só deu pra ver ele sair correndo pra lá. Dá até um arrepio, cê é louco. Eu acho que o cara tava me monitorando, né, pra ver se eu ia ir embora mesmo. Vou correndo aqui. Que isso, galera. Cês viram? O cara tava atrás de mim. Ainda bem que eu olhei, né, porque talvez ele fosse me atacado e ele viu, né, que eu tava me virando e fugiu. Só tava um ali, pelo que eu vi. Sinistro. Eu ainda não cheguei aqui no rio, mas tô indo e logo, logo talvez a gente chegue. Eu também escutei há poucos minutos alguns herbívoros. Eu acho que era um chante bem longe pra lá, mas eu tô indo pra outra direção. Vou ir pra cá, ó. É, que cara mais engraçado. Acabei de chegar aqui. Vou tomar aquela aguinha e já vou atravessar pro outro lado. Eu acho que a minha ideia é chegar na Grande Cachoeira, que é nessa direção aqui. Não estamos muito longe. Na verdade, o meu objetivo inicial sempre foi ir pra lá. Só que daí eu dei de cara com aqueles utahaptores. E aí estamos aqui agora. Quase entramos dentro de um fight, já no começo. Vou atravessando bem na manha, olhando pra trás. É, eu acho que eles não estão me seguindo mais. Acredito eu. É, provavelmente o cara não queria lutar comigo, de fato. Ele só veio ver se eu tava fugindo. Se eu tava migrando ainda. Porque eu poderia estar escondido e atacá-los, né? Tem isso. Três semanas depois... Já está ficando de noite agora. E eu acabei de chegar aqui. E olha que legal. Eu andei, né, por muito tempo pra chegar aqui. E aparentemente não tem ninguém. Ninguém, velho. Olha. Ali embaixo nada. Aqui em cima nada. Eu meio que dei uma volta, na real. Vim daquela direção ali. Aí eu desci pra ver se tinha aqui embaixo. E nada. Ó, tem ninguém. Caraca, eu andei tudo pra nada, velho. Mas faz parte. Acho que eu vou voltar lá pra aqueles Uta. Eu cheguei aqui e o Hipo Espino acabou de eliminar um Uta. Olha lá a carcaça do Uta. Eu cheguei aqui em um belo momento. Em um ataque de Hipo Espino. Olha ali, ó. Ele está mandando uns grunhidos. Vou dar ameaça aqui pra ele. O que tu quer, rapá? Aqui, grito pra ti. Ó, tem mais um Uta ali. Sobrevivente. Ele está vindo aqui. Está vindo brabo. Vai aparecer aqui, ó. Se liga. Vamos correr. Vai lá com a tua carcaça. Hipo Espino. Eita, quase me pegou. Calma. Eu poderia girar por ele, né? Vamos tentar. Vou dar uma mordida e sair correndo. Ai, ai, ai. Não, peraí, peraí, peraí. Eu achei que ele ia descer, mas não desceu. É, o giro do Hipo Espino é que nem o do Espino mesmo. Difícil a gente alterar isso. E olha só, ele está brabo, ó. Sobe a ameaça. Vou te ameaçar também, rapá. Eita. Está chegando. Se agachou. Ai, eu vou embora. É, já me afastei. Beleza. Vamos deixar ele lutar ali com os Toxik Uta. E eu não vou me meter. Doze segundos depois. Olha só, eu estava saindo, né? E aí, quando eu me virei, eu vi que o Hipo Espino tinha quebrado a perna. O cara aqui. Opa, ele é inteligente. Ele é inteligente. Vou pegar esse putinho aqui, ó. Vamos morder ele. Ah, ele vai subir. Não, ele conseguiu subir. Não, eu ia pegar ele. E já acabaram com a outra carcaça? Vamos ver. Opa. Dá uma olhada aqui. Oh. Caraca, o Hipo estava atrás já. Maluco. É rápido mesmo com a perna quebrada. Ele está tentando me pegar aqui. Que isso, velho. Olha esse Hipo. O cara não quer nem saber, mesmo com a perna quebrada. Opa, está chegando aqui um Uta. Ah, vou morder. Ah, vem aqui. É agora, é agora, galera. Vou pegar ele. Ah, quase. Não, ele está fugindo. Ele está fugindo. Uma essência de velocidade incrível. Vem aqui. Ele vai tentar pular ali, ó. Ah, nossa. Não vai olhar. Conseguiu escapar. Não, caiu. Beleza. Ele vai dar a volta aqui de novo e eu vou pegar ele. Se liga. Aqui, ó. 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 Calma. Aí. Toma. Acertei. Beleza, pegou nele? Acho que pegou. É agora, é agora, é agora. Acertei. Pegou. Está sangrando, está sangrando, galera. Ele vai cair. Não. Ele caiu. Vou pegar o outro. Tem um outro aqui subindo, ó. Bem ali, ó. Ui, você é branco? Acertei. Beleza? Mordi. Quebrei a perna. Não. Estou atrás dele. Volta aqui. Ah, eles são rápidos. Ó o hipoespino. Jurei que ele ia dar uma mordida no cara. Os outros só estão trolando a gente, pelo visto. Tá, vou embora. Agora sim. Chega. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Cheguei na praia agora e tem uma carcaça aqui na frente. Ou é o matinho? Ah não, é o matinho. Beleza. Eu estou indo na Doca dos Utas para ver se eu encontro alguém lá. Mas, sério. Desde quando eu saí de lá, não encontrei ninguém no caminho. Está bem vazia essa ilha. Nós vamos explorando aqui. Só encontro, na verdade, avaceratops, psitaco, ripsi. Esses mais pequenininhos aí, né? Que é fácil de caçar e se alimentar. Mas, de resto, os grandões estão todos escondidos. Não sei se é bom ou ruim. Nem dilo eu encontrei, sério. Só deu para escutar aquele chante, na verdade. E como eu imaginei, tem um Uta aqui. E o cara pulou. Mandar amizade para ele. Ó. Ele está vindo aqui? Não. Ok, né? Vamos sair correndo para cá. Pelo que parece, ele já correu para todo lugar aqui. E tem um hipoespino ali, ó. E um outro hipoespino fêmea. Lembrando que a fêmea, ela não é tão colorida assim quanto o macho. O macho é roxinho. Está mandando ameaça. Ó. Vou nadar aqui também, ó. Opa, está vindo para cá. Ai, ai, ai. Vou voltar, vou voltar. Calma. Olha que maneiro. Está nadando ali, ó. Não sei, será que está caçando peixe? Mas não tem peixe aqui. E o Uta foi embora. É, o cara só está brincando aqui mesmo. Cara, né? Não quer conversa. Está ameaçando. Eu acho que é o território desse hipoespino aí. Vamos sair daqui. Sai gritando, aliás. Eu vou me afastar porque como tem Uta e hipoespino de novo, a gente pode se complicar um pouquinho. Vou sair correndo aqui para cima. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem também o Seja Membro aqui do canal, que você pode ser membro e utilizar emojis. E caso você seja um membro magnata, você ganha um wallpaper sinistro. É só você, claro, mandar e-mail e pedir para mim depois que você adentrar como membro. Beleza? Olha a todos. Lembrando também que temos o Instagram, o Russell Player, e também o site oficial. Valeu! Fui! Fui! Tchau, tchau.